Salve, salve, hoje o almoço aqui é um mocotózinho com fava, olha aqui a fava e o mocotó no ano de 1859 Dom Pedro II veio aqui a nossa região na cidade de Igaraçu atualmente e se hospedou aqui nesse sobrado que é conhecido sobrado do imperador aqui atrás aqui está o sobrado do imperador ao lado do sobrado do imperador temos a igreja de Cosme e Damião que é a igreja mais antiga do Brasil aqui tem um complexo né? tem essa igreja aqui a de Cosme e Damião e a igreja mais antiga, vamos ver se eu consigo pegar um ângulo melhor dela ali é o sobrado do imperador né? como eu falei aqui é a estrada que a gente veio do município de Igaraçu vamos conseguir aqui ó, talvez o ângulo aqui é melhor para pegar essa igreja lá, essa aqui foi a primeira igreja do Brasil tem outras duas, uma aqui em baixo, outra ali ó, mais distante e aqui tem umas casas antigas ó, aqui tem umas casas antigas, está interessante também estamos na cidade de Igaraçu que fica ao lado do Recife estava aqui estudando o mapa Igreja Matilde São Cosme e Damião Igreja Matilde São Cosme e Damião essa aqui é a igreja mais antiga, número 2 na verdade essa aqui que é a igreja mais antiga o número 3 é um museu histórico e ali embaixo é o Convento de São Francisco vamos seguir agora, vamos ali na frente em Itapesuma saímos lá de Igaraçu né, onde estava na igreja aquele complexo ali de igreja, onde tinha a igreja mais antiga do Brasil a igreja de Cosme e Damião e viemos aqui para Itapesuma que é conhecida como a cidade da Caldeirada a Caldeirada é um prato que mistura peixe, camarão é bem interessante mas já são 5 horas da tarde não vai dar para a gente ir ali no restaurante e pedir uma Caldeirada que é bom só no almoço né mas aqui veja o estilo das casas aqui é o rio esse rio aí liga para o outro lado da Itamaracá vamos filmar aqui de frente agora aqui está a ponte da Ilha Itamaracá lá para frente da Itamaracá aqui as barcas de pesca pintadas ainda ali tem um pia dá uma descida aqui no pia ali na frente é uma igreja antiga também descemos aqui para o pia vamos dar uma caminhada aqui no pia estamos aqui agora no pia um pouco botando as madeiras ali na frente dá um pouco cuidado aqui para não entrar num buraco desse olha aqui outra aqui as madeiras estão um pouco soltas não bota ela não a madeira está solta ali eu prefiro não arriscar né mas o visual é muito bonito ali em cima tem uma igreja vamos lá em cima né continuar filmando aí para vocês se está gostando ainda não se esqueça de se inscrever no canal isso aí ajuda aí na produção de novos vídeos continuando aqui a subida aqui mais um lugar que vem do Paldeirada aqui tem um uma foto com o trato da Paldeirada para entender o que é tem uma igreja ali na frente do cantilho aqui o centro da Santa Zanato o centro da Santa Zanato vamos subir aqui olha aqui essa igreja olha essa casa aqui antiga olha essa casa aqui antiga olha essa igreja o nome dessa igreja é a igreja de São Gonçalo olha que interessante a arquitetura da casa olha esses detalhes aqui esse aqui é o fórum mais um sobrado antigo em Itapsuma como dito né saímos lá do outro lado estávamos ali né atravessamos aqui e chegamos aqui na conhecida Aldeirada da Sissa isso aqui na hora do almoço é lotado de gente tem até uma foto com os pratos aqui antiga vou ver se eu consigo colocar aqui nesse vídeo também tem umas fotos aqui nesse rio com os pescadores vou ver se eu coloco essas fotos aqui para vocês verem mas essa aqui é a conhecida fechada da pista barraquinha vende picolé ali na frente vende xiri, marisco, tururu vamos dar uma chegadinha lá e mostrar para vocês aqui na frente está vendendo em xiri está quanto xiri? agora é 12 reais 12 reais 12 reais esse está vindo está vindo esse aqui é o que? esse é o açu açu é e aqui é o sururu né não está tudo vindo amigão viu olha eu vou lhe mostrar o segredo o senhor pode ver ele está parado né é porque ele deve travado aqui olha olha vou só para ele aqui para o senhor ver viu esse está travado está aqui esse está vendo? está vendo? está vendo? está vendo? é esse menor vem 4 esse maior assim vem 3 está vendo? está vendo? é é está vendo? é 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 Estamos aqui passando no restaurante Que vende as famosas caldeiradas Cadê o teu nome, ó Caldeirada da Irene Caldeirada da Mira Da Liliane Olha aqui um caldinho De marisco Com ostra Vem aqui, ó E tirando a asca do camarão Como eu disse, né É sempre caldeirada de avontem Caldeirada da Liliane Da Irene Da Irene Da Irene Aqui Pode ter até Zanato Que mandou o nome, né Que é a réplica teca do avontem Vamos ver nosso show Vamos ver o belo porro do sol Com esse belo porro do sol Nós encerramos o vídeo de hoje Convidando a vocês A se inscrever No nosso canal Leandro Tchau 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 Tchau